Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, hoje estamos examinando o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Nosso convidado é o doutor Marcelo Dourado, ele é o superintendente da SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Participa do programa o jornalista Paulo Acridos. Doutor Marcelo, essa questão da Ferrovia Lusiana-Brasília, como ela toca temas tão sensíveis, acho que é necessário a gente aprofundar um pouco mais, como a gente anunciou, até porque apresentam-se supostamente restrições de ordem que seriam técnicas, como a bitola seria muito curta, o trajeto é muito sinuoso, nada que não seja superado por boas obras de engenharia e adaptações. Como é que o senhor vê essa questão? Acho que também era importante, Beto, explicar para quem não é de Brasília o que significa isso numa região em que a gente praticamente não tem como São Paulo, como a grande São Paulo, como o Rio de Janeiro, aquela malha ferroviária que com todos os defeitos que possa ter ainda transporta as pessoas do subúrbio e da região, onde moram para a região onde trabalham. A semana passada eu fiz o percurso todinho, já fiz umas três ou quatro vezes o percurso ferroviário e a ferrovia, apesar de ser de 68, você tem mais de 40 anos aí, ela está em perfeitas condições. O que você tem que fazer, a bitola métrica é a bitola tradicional dos chamados VLTs, perigos leves sobre trilhos, que é usado no mundo todo. O que você precisa fazer são as estações, os estudos devem indicar em torno de 12 ou 13 estações, desde a roda ferroviária que é o início, passando pelo núcleo Bandeirante, o Guará. No Guará você corta a estação do metrô, corta a linha do metrô e a estação fica a 100 metros. Ou seja, vai ter uma conexão. Tem conexão, a integração, a integração com ônibus é fundamental. Aí você tem o parque, aí você entra em Goiás, na chamada RIDE em torno, aí você pega Valparaíso, Novo Gama, cidade ocidental e termina em Lusiânia. A situação hoje de Brasília é complicada, porque você tem essas cidades dormitórios e os dados estatísticos mostram que você tem um movimento pendular de pessoas em direção ao plano piloto que ultrapassa 1 milhão de pessoas dia. Então, em torno de 1 milhão e 200 mil pessoas se dirigem ao plano piloto pela manhã, emprego, saúde, educação, etc, etc. E no final do dia você tem o movimento pendular de volta, o retorno das suas casas em Valparaíso, em Lusiânia, cidade ocidental, etc, etc. E o que acontece é que a Épia, que é a 0,40 hoje, está totalmente congestionada com esse movimento. Só tem uma forma de você conseguir resolver o problema da mobilidade dessa região, é o trilho. E o trilho já existe. Claro que você tem que fazer as adaptações, mas o VLT, a bitola é métrica. Se você pegar um VLT, por exemplo, esse do Ceará que o pessoal produz e colocar aqui em Brasília, ele roda na hora. Claro que você tem que fazer as adaptações, faltam 5 quilômetros para o centro de Lusiânia, fazer as estações, mas é perfeitamente possível. É um nível razoável e barato que isso aconteça. E aí, Beto, eu vou te dar uma informação que poucas pessoas sabem. Uma composição de VLT, que é a composição maior com 4 carros, que eles chamam, comporta de uma vez o transporte de 900 pessoas. Uma composição de VLT. 900 pessoas indicam, no mínimo, 450 carros fora do trânsito, fora das vias, e pelo menos 20 ônibus que não circulariam só com uma composição de VLT. Qual é a vantagem da poluição, do conforto? Poluição zero, porque o VLT, ele é elétrico. Vocês sabem que o grande vilão hoje do aquecimento global e da poluição do ar é a queima de combustível fóssil. Quem é isso? São os carros e ônibus. Então, o transporte é eficiente, é confortável. Então, não tem nem termos de comparação. Sem falar do principal, que é a segurança. A segurança. Não tem nem como você comparar o modal ferroviário com o modal rodoviário. O que a gente tem que resgatar, gente, é aquela ideia do carro de passeio. Você tem o seu carro, claro. Você usa ele no final de semana, agora precisa ir trabalhar, como acontece na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Precisa ir trabalhar para você estudar. Se você tem um transporte confortável, confiável e eficiente, é claro que você vai deixar o carro em casa e vai de trem, como acontece na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Agora, o senhor deixou a entender a existência de que é um tema muito complexo, mas ao mesmo tempo houve a liberação dos recursos, ou seja, a liberação para o fundo do Centro-Oeste indica que há uma decisão política também de levar adiante. Há uma decisão política da presidenta Dilma, com o lançamento do grande programa de logística, que é conduzido pelo Ministério dos Transportes e pela EPL, do meu amigo Bernardo Figueiredo. E esse é um programa audacioso e que tem que sair do papel. As concessões, por exemplo, da duplicação de grandes rodovias, começa agora em setembro e em outubro começam as concessões, o grande leilão das concessões ferroviárias, da FICO, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que é fundamental, a FIOL no Nordeste, os trechos da Norte-Sul, enfim, uma série de trocamentos ferroviários que são importantes. O que a gente faz, a gente está fazendo, são essas duas ferrovias, Brasília-Lusiana e Brasília-Goiânia, e também é o objetivo da SUDEC para utilizar os recursos. O recurso do fundo, é bom que fique claro, que é para financiar o setor privado. Então, quando você tem uma modelagem, por exemplo, de PPP, que é uma parceria pública privada, o FDCO pode financiar o lado privado da PPP. E é isso que a gente está fazendo. E aí, Beto, eu tenho também um grande sonho, que há um tempo atrás o pessoal achava que eu era maluco, mas parece que agora, depois do movimento das ruas, a turma começa a abrir a janela para ouvir o que o povo está dizendo em relação a essa questão de mobilidade. O sonho que a SUDECO tem é, depois de 17 anos, implantar uma fábrica de trilhos nesse país. E o FDCO pode financiar isso. Essa é uma questão, eu acho que é uma questão estratégica para o país. O Brasil está importando o trilho da China, para quem ele vende minério de ferro. Impressionante. O segundo maior produtor e exportador de minério de ferro do fundo é o Brasil, Beto. Veja bem. Então, a gente tem minério de ferro sobrando no Pará, em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O que a gente faz? A gente vende o minério de ferro barato e compra o trilho importado da China de qualidade questionável a um preço caríssimo. Isso tem que mudar. A gente tem que ter produção aqui. Já fabricamos os trilhos aqui há décadas. Décadas atrás, nós temos que resgatar isso. Isso é um outro problema que a gente tem que encarar como prioridade nessa infraestrutura. Na divisão do bolo desses recursos que o Brasil precisaria investir, uma estimativa colocaria 20 bilhões por ano nos diversos segmentos de infraestrutura, distribuindo da seguinte forma. Energia elétrica, 5,5 bilhões. Óleo e gás, 6,7 bilhões. Transporte e logística, 2,8 bilhões. Saneamento, 3 bilhões. Telecomunicações, 2 bilhões. Preenchendo esse total de 20 bilhões. Isso corresponde à realidade? Essa demanda é adequada? Como é que está distribuído isso? Essa é uma demanda, eu acho que é uma demanda pequena. Porque, por exemplo, para a questão de infraestrutura, só o programa de logística, a previsão é de um investimento nos próximos 20 anos da casa de mais de 100 bilhões de reais. Esse é o investimento, principalmente no modal rodoviário e modal ferroviário. Complicação de nossas rodovias e conclusão dessas ferrovias que são estratégicas para o país. Não estou nem falando da questão da mobilidade urbana e semiurbana. Por exemplo, aqui no Centro-Oeste, você tem... O próprio governador Marconi Pira já me procurou para ver se a gente ajuda a financiar o VLT de Goiânia, que é ali na Anhanguera. Estamos fazendo esse VLT do Brasil e Lusiana. É fundamental que o governo do Distrito Federal perceba a importância da conclusão do metrô que parou ali no centro de Brasília, mas tem que continuar para a Asa Norte. E também da implantação do VLT no eixo monumental e da região do Sudoeste. Tudo isso tem que ter trilho. A minha ideia com Brasília e Lusiana, que começa na roda ferroviária, é que o próprio estudo já indica alternativas da extensão para o chamado Corredor Norte, que o VLT continue e aí pega ali paralelo à Épia e vai para a Granja do Torto, Colorado, Sobradinho, Planaltina e, quiçá... Formosa. Formosa. Porque aquela região também já está totalmente congestionada. Então, essa que é a ideia. Se você não cruzar toda a cidade com trilho, quer seja para o metrô ou quer seja pelo VLT e a gente está estudando a saída do Brasília-Goiana, que seja também por Taguatinga, Ceilândia e Aguaslindas. Só em Seixas tem quase um milhão de pessoas. E você vê o caos aí do que é a estrutural e a estrada-parque em horários de pico. Então, isso é estratégico. O Brasil tem que investir pesado nessa questão de logística, na minha opinião, principalmente ferrovias e hidrovias. As rodovias também são importantes, mas essa que é a ideia. A questão da energia. A Sudeco vai financiar com fundos, sim, mas eu tenho um olhar muito atencioso, muito atento em relação à questão das energias renováveis. Eu tive acesso a um estudo que diz que a incidência de luz solar, veja bem, falando de energia fotovoltaica, de luz solar na região centro-oeste é uma das maiores do planeta. Veja bem, maiores do planeta. Então, por que não se implantar uma fábrica em Brasília ou no entorno, o que quer que seja, de produção de placas de energia fotovoltaica? Já que nós temos sol em abundância. E eu tive algumas... Uma fábrica de automóveis me procurou. Eu já condicionei o financiamento da ampliação da nossa fábrica à pesquisa do carro elétrico. Por que não? Por que não carro elétrico, gente? Se o Brasil tem um potencial hidroelétrico e elétrico fantástico em si. A gente tem que pensar em formas alternativas de energia e formas alternativas também de mobilidade. E por que esse fundo é tão importante, o FDCO, que está começando a girar agora? Ele começa pequeno, 1.4. Mas ele é um fundo que nós financiarizamos. O que é isso? No final do exercício, ele não volta para o Tesouro. Ele se retroalimenta. E todo ano, o governo federal, o Tesouro coloca pelo menos o mesmo valor. Mas o Congresso pode, inclusive, alterar. Eu já conversei com senadores e governadores. Eles querem, pelo menos, o dobro para 2014. E o que acontece é que você vai ter uma bola de neve. Esse fundo vai crescendo e vai ser usado para financiar justamente essa parte de infraestrutura e logística e essa parte de energia que é tão importante. Bom, nós temos um tema aqui que é a questão do mercado interno relativamente limitado aqui na região centro-oeste. A população é relativamente pequena em relação à área. Mas esse mercado interno, ele também apresenta certos limites. Dentro do plano estratégico, quais são as diretrizes que compõem normas, estímulos para um crescimento do mercado interno? Primeiro, é o financiamento, como eu falei, do chamado micro e pequeno tomador. Quer dizer, o empreendedor individual, o pequeno tomador, ou quer seja ele empresário no ramo da indústria, ou quer seja na chamada agricultura familiar ou semifamiliar. Então, o fundo, ele tem condições excepcionais. Juros de 3,5% e o FCO financia de R$ 1,00 a R$ 200,00 milhões. O FDCO, não. O FDCO, ele tem um corte diferenciado. O que o Brasil já consolidou, principalmente nos últimos 10 anos, é o seu mercado interno. Tanto é que, apesar das crises econômicas que o mundo passou, principalmente em 2008, 2009, é claro que isso atingiu o Brasil, mas não atingiu de forma tão voraz ou tão forte como em outros países. Por quê? Porque o mercado interno brasileiro, eu já diria, apesar de não ser especialista, que é um mercado interno robusto e consolidado em si. Então, o que nós queremos é dar essas condições de infraestrutura fundamental para que esse mercado interno cresça. Agora, no bojo do Brasil sem miséria, Brasil rico, país rico é um país sem miséria, a SUDECO tem uma visão diferente da integração de gênero nesse mercado interno. O que é isso, Beto? O pessoal pode até achar que a gente faz isso porque a presidenta usa saia, a presidenta não é isso. A SUDECO hoje, ela usa quase 100% dos seus recursos de custeio para capacitação de mulheres, por uma razão muito simples. Porque, do ponto de vista econômico, o elo frágil que precisa ser reforçado de segurança econômica é a mulher. Só para você entender. Primeiro, quando você tem o casal empregado, a mulher normalmente recebe menos que o homem, de torno de 20% a 30%. Mesmo assim, quem investe mais na educação dos filhos, compra de matéria escolar, é a mulher. Quando você tem a separação de corpos, a desagregação familiar, o que acontece? De cada 15 famílias uniparentais, aquela que você só tem um chefe de família, 14, veja bem, de cada 15, 14 é chefa. É a mulher que fica com a barra e todo o ônus de sobrevivência dos filhos, manda um teção da casa. Como diz o meu filho de 10 anos, o homem, ele vaza. Ele não está nem aí. Vaza. Não está nem aí em relação a essa questão econômica. Então, o que é que o SUDEP está fazendo? A gente tem um problema muito exitoso, que hoje já é um problema nacional, que é capacitar mulheres em áreas de atividades majoritariamente masculinas. E aí, Beto, que vem a surpresa. A gente começou com mulheres na construção, capacitando mais de 500 mulheres, e as mulheres deram um banho nos caras, construção civil, que 97% do mundo de obra é masculina. Deram um banho. E aí, o empresário me disse, poxa, mas esse negócio não vai dar certo, não. Eu falei, contrata cinco só dessas 500. Ele contratou, aí ele me disse, poxa, Carol, eu sei quando um prédio é pintado para a mulher e pelo homem, porque a mulher é muito mais detalhista, dedicada, etc. O clima na construção ficou melhor, por causa da presença feminina. E ele me disse, a mulher também não falta na segunda-feira. Então, os empresários agora estão contratando as mulheres para a construção civil. E aí, para terminar, a gente começou a capacitar em mecânica de automóveis, que só tinha homem, operadoras de máquinas agrícolas, que só tinha homem também, em condições de igualdade, a mulher dá um show. E aí, você dá segurança econômica para quem mais precisa, lá nas classes DIA. Depois de um processo migratório que chegou a atingir 30%, que resultou em 30% da população por volta do ano 2000, 30% da população da região centro-oeste eram de imigrantes que vieram para cá. Mas, depois disso, houve um processo de lentificação da imigração. Como é que isso afeta a questão do planejamento estratégico para o investimento aqui na região, geração de emprego, geração de renda, equilíbrio entre a demanda da população, enfim, de que forma a Sudeco está pensando nisso? A região centro-oeste hoje já ultrapassou a casa dos 15 milhões de habitantes. É claro que você tem estados como Mato Grosso, que tem uma densidade demográfica pequena. Pelo perfil, o próprio perfil econômico do estado já indica isso. E parte do Mato Grosso é a Amazônia. Exatamente, a Amazônia é legal. Então, o estado é eminentemente agrícola, com terras fantásticas, etc. O que a Sudeco se preocupa, primeiro, é uma diversificação do padrão econômico desses estados. É claro que você tem, originalmente, os chamados potenciais naturais de cada um desses estados. Aí você tem uma identificação muito grande. Brasília, o Distrito Federal, você tem um perfil de comércio e serviço em função do PIB de 93% nessa área. Então, você precisa estimular toda essa parte de administração e comércio e serviço, é o que a gente está fazendo, está com a visão diferenciada. Agora, quando você chega a Goiás, Goiás é mais ou menos equilibrado. Você tem o PIB industrial significativo e o PIB agrícola também. Agora, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, é muito forte o chamado agronegócio. E aí, o que você tem que fazer é estimular o setor privado nesse sentido. E aí, ele gera emprego e renda também de forma muito grande, porque o pessoal só pensa em grande propriedade. Mas não é isso. Você tem, eu diria que no Brasil, o predomínio do minifúndio e não do latifúndio. Você tem grandes propriedades que produzem muito. Mas o modelo todo é o modelo do pequeno e médio empresário. Isso é muito importante do ponto de vista econômico. E aí, você consolida o padrão econômico no sentido de uma diversificação dos produtos e de uma distribuição do PIB, desse PIB interno mesmo regional. Por isso que a região centro-oeste é considerada de uma das regiões mais ricas. E tem, sim, distribuição de renda, ao contrário do que muita gente pensa. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar os problemas da urbanização na região centro-oeste, bem como o desenvolvimento da inovação tecnológica. Por exemplo, o papel da Embrapa na pesquisa agropecuária. Continue com a gente. Obrigado. 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 Obrigado.